Música Da lua nova por negro escuro véu do cabelo Tem um feitiço de trança pampa que é o teu segredo Mas se desata na mesma volta e abre o ar Do teu sorriso de mariposa solto no ar Por toda sala, a mesma fala quando tu passas Do teu perfume campo florido que me adelgaça Assim bailando, luto contra a luz, mostra a magia De mariposa que não se acaba ao clarear do dia De onde sacaste o teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e o terno mirar Talvez a cordiona de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar De onde sacaste o teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e o terno mirar Talvez a cordiona de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar Por este embalo perco o cavalo quando te vejo Da mão esquerda que ata a rédea do meu desejo Não fosse o pala e a bar do basto pra me salvar Botava em jogo minha alma inteira pra te abraçar Tudo na vida tem um início e tem o seu fim De foste embora, nem um saludo deixou pra mim Ficou teu jeito na voz da gaita e na melodia De mariposa que não se acaba ao clarear do dia De onde sacaste o teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e o terno mirar Talvez a cordiona de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar De onde sacaste o teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e o terno mirar Talvez a cordiona de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar Obrigado!